Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Matheus Fernandes O que que acontece? Ele parou em seus últimos shows, onde acabou fazendo desabafo Onde em suas palavras, ele falou que o forró precisa urgentemente se respeitar E caso repercute no meio forrozeiro, vai entender Mas antes de me adiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, dessa vez vamos falar do cantor Matheus Fernandes O que que acontece? Ele acabou parando um de seus últimos shows E acabou fazendo um desabafo e repercutindo muito Ele acabou falando que o meio do forró precisa urgentemente se respeitar E isso na questão das composições, na questão também das interpretações Onde eu acredito que segundo as palavras de Matheus Fernandes Ele tentou falar que pela questão ali de alguns cantores lançarem uma música E de repente outro cantor maior vai lá, regrava e não dá um alô e tudo mais Ele acabou fazendo esse desabafo, algumas pessoas concordaram com ele Outras pessoas discordaram E eu vou mostrar pra vocês todo o vídeo onde ele fez esse desabafo E eu gostaria de saber a sua opinião Vocês acham que hoje ainda no meio do forró ainda existe muita máfia Existe esse negócio de um cantor pegar a música de outro e não dar os créditos Deixe aqui embaixo nos comentários pro seu comentário, ele é super importante Enfim, veja um pouco do desabafo de Matheus Fernandes Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto E eu tenho que dizer uma coisa pra vocês O forró precisa urgentemente se respeitar Robar a música é coisa do passado É coisa da pré-história E nós precisamos colocar um limite nisso Então eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu como compositor, cantor Vou tomar a frente disso E vou dizer uma coisa pra vocês aqui que eu nunca disse antes Nunca chega de roubar a música das nossas bandas nordestinas do nosso forró Nós temos que respeitar os compositores Nós temos que respeitar as bandas Nós temos que respeitar os cantores E quando a gente cantar a música de um irmão nosso nordestino Cantor, compositor Nós temos que falar o nome dele antes de mais nada E agradecer pela oportunidade de cantar música Então, vale a pena Depois de tudo que eu consegui conquistar Graças ao meu escritório, graças a mim Dizer pra vocês o seguinte O nordeste é o futuro do Brasil E nós como nordestinos Nós temos que ter respeito uns aos outros Não só por nossa cultura Mas também pelo nosso trabalho Então você aí que tem uma banda Você aí que tá rico Sentado no seu escritório Não roube a música do artista Que tá começando Chame ele pra gravar com você Deixa de ser sem vergonha Bora vai, Matheus Fernandes Vamos lá Pois é rapaziada Como vocês viram aí Matheus Fernandes desabafando sobre essa situação Muito complicado isso Eu acho que o meio do forró Já começa um pouco Digamos de passagem Que é errado Na hora do CD de repertório O que acontece no CD de repertório Muitas das vezes Um artista pequeno Ele tá começando a fazer Um certo sucesso em uma região Aí vem um artista maior Ah vou gravar um CD de repertório Repertório ao vivo Etc Todo Praticamente quase todos os meses tem isso Aí vai lá Bega a música daquele artista pequeno Vai ali regrava Dá só um alô 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 Digamos que eu sou o cantor Alô Emerson Weasley Pronto Mas pras pessoas que não acompanham muito O meio artístico Que só vai lá na plataforma Ouvir a música Não quer nem saber de alô De nada Só vai mesmo lá Ouve a música que ele tá o artista E assim começa a dobrar Dobar 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 E dá nisso Um grande exemplo Que nós podemos citar aqui A música tem que aparecer a noite A música tem que aparecer a noite Estourou primeiramente Na voz de Nivaldo Marques Nathan foi lá Colocou no repertório Mesmo ele dando alô Pra Nivaldo Marques Que estourou com a música Nathan Então assim O meio do forró É muito complicado Ter esse tipo de coisa Por mais que o artista grande Pegue uma música de um pequeno Na música ali regravando Ele deu alô E a música estourar Quem vai ficar beneficiado nisso É o artista grande Eu acho que Pra ter essa Tranquilidade mesmo No meio forrozeiro Tinha parar com essa coisa aí De gravar repertório ao vivo A mesma coisa do sertanejo Do funk Eu acho que essa é a única coisa aí Que pode normalizar Por mais que o artista Esteja começando Você dê um alô ali pra ele Você vai lá E paga tudo certinho Mas o artista pequeno Que está começando Ele quer mesmo É estourar pra mídia Ele não quer alô Não quer nada Eu acho que Essa é a frase correta Mas enfim rapaziada Mas eu não discordo Das palavras de Matheus Fernandes Eu acho que ele está certo Plenamente Na sua aladeira Eu acho que precisa sim De mais união Mas começando mesmo Teria que parar com essas coisas aí De gravar repertório Se eu estou estourando com a música Eu sou pequeno Estou estourando Aí vem um artista Tipo o Chão de Avião Wesley Safadão Vai lá e regrava a minha música Os caras entram em contato comigo Pede tudo certinho Eu vou te dar um alô e tudo mais Mas as pessoas vão lá Ouve a música com Wesley Safadão Automaticamente a música Vai para todas as plataformas Vão gostar de quem? A música é de Wesley E você que está pequeno Você poderia até estourar com aquela música Uma semana depois Poderia até demorar mais Mas a música sim Iria chegar com você Mas o artista Vai lá Coloca no repertório Ao vivo E estoura com ele As pessoas ouvem Com quem quer Então acho que para começar mesmo Teria que ser assim Mas enfim rapaziada Deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião sobre esse caso Pois o comentário Ele é super importante Bom gente Eu sou o vídeo de hoje Muito obrigado Você nasceu até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau